Tirar logo o plástico aqui, pra quando eu for apresentar a prosta pra eles, já tá sem plástico. Já tá grau. Salve a galera aqui do Channel! Pra quem não me conhece, meu nome é Eduardo Freitas, eu sou atleta profissional. E esse canal aqui, vamos combinar, Respira Bodyboard. E no vídeo de hoje, eu vou apresentar pra vocês uma prancha de bodyboard profissional. Vou falar as vantagens dessas pranchas, as desvantagens, custo-benefício. Vou apresentar pra vocês essa máquina aqui, que tá aqui em casa hoje. Fica comigo aqui no Channel, que eu vou fazer isso com vocês. Right now! Let's go do that! Então galera, antes da gente começar a falar dessa prancha de bodyboard excepcional, que tá aqui comigo, nas minhas mãos. Quero te pedir, encarecidamente, se tu se identificou com esse canal, tu se inscreve. Porque a tua inscrição ajuda o YouTube a perceber que o nosso conteúdo é interessante. Então ele acaba divulgando o nosso canal pra mais pessoas, né? Se tu gostou do vídeo também, se foi interessante pra tu, dá aquele like. Ah, eu gostei desse vídeo, então pau esse legalzinho aí embaixo. Tá bom? Isso ajuda muito a gente. Lembrando que esse é um canal que respira bodyboard. É um canal completamente orgânico. A gente nunca pagou pra impulsionar esse canal. Então todos vocês que estão aqui, é por pura e livre vontade. Agradeço desde já esse comprometimento que a gente tem juntos. Eu apresento aqui no canal a minha forma de ensinar, a minha forma de ver esse esporte. E pra você que não me segue ainda nas minhas redes sociais, meu Instagram tá aqui em cima. Que o editor desse vídeo, o Leon KB, colocou aqui pra vocês. E o link também vai tá aqui na descrição. Peço encarecidamente que me sigam lá também, que só tem coisa bacana. Vamos começar. Acabei de tirar o plástico dessa prancha, né? Essas pranchas novas. Acho que é o sonho de todos vocês, receber uma prancha nova. Essa aqui, no caso, tava aqui em casa. Naquela remessa daí, o gringo lá do meu amigo Romulo. E então eu decidi abri-la pra mostrar pra vocês de que é feito isso aqui. Tipo, é um investimento altíssimo, Dudu. Por que eu devo fazer esse investimento numa prancha desse tipo? Então tá. Então vamos aqui. Acabei de tirar o plástico. Aí lá vem com esses posters também. A gente tem que ter um cuidadinho aqui pra tirar. Pra que a cola não levante o nosso deck. Também vem com aqui na parte do fundo. Esse aqui de trás vem especificando as qualidades da prancha. Também a gente tira ele. E essa é uma prancha de bodyboard, né? Nesse caso aqui, essa marca é Stealth. Ela vem com um sebo. Ela vem com um material liso aqui. Uma espécie de óleo. Que a gente também tem que tirar antes de ir pra água. Porque a gente não vai conseguir surfar direito com esse óleo. A prancha vai ficar todo tempo deslizando. Dudu, e o que eu uso pra tirar esse óleo? Vamos lá. Nada mais do que um detergente neutro e uma esponjinha. Interessante que a esponja tenha esse lado mais liso, né? Pra não arranhar o deck da sua prancha. E você faz o procedimento de colocar o detergente líquido na esponja. E faz esse processo aqui de limpeza. Não necessita de água no primeiro momento, tá? Você vai só fazer com que o material que já vem na prancha, esse óleo, entre em contato com o detergente. E aí ele por si só vai sair. E depois você só lava. A prancha já tá pronta pro uso, tá bom? É interessante também que assim que você adquire uma prancha nova, você já saiba onde você pode ou não furar, né? Colocar o strap, o lash. Então elas normalmente vêm com um adesivo, dizendo que você não pode furar aqui. Ou essa no caso é single stringer, né? Ela vem só um stringer no meio. Se vier o dual stringer, ela vem dois adesivos. Um aqui e outro aqui. Então é super importante que vocês percebam, se vocês não souberem ler inglês, vocês procurem algum site ou até mesmo vídeo do YouTube que ensina pra você não furar naquela parte. Por que eu não devo furar ali? Porque o stringer não vai permitir que a chave de fenda fure a sua prancha, tá? Pra furar, a gente precisa de uma chave de fenda como essa. A gente faz a marcação, aqui no canal tem vídeo ensinando a furar a prancha de bodyboard. Mas basicamente você conta um palmo do bico e depois mede mais uns cinco dedos pra lateral de um lado ou lateral de outro. E aí fura reto, dá uma largada no espaço pra caber o bottom, né? Pra caber o copinho. E aí já fechou. Já colocou o copinho na tua prancha. O que mais que eu preciso saber, Dudu? Assim que eu adquiro uma prancha nova? Basicamente é isso. Tu já tirou do plástico, tu já lavou, já tirou o óleo, já furou e agora tu se preocupa em saber onde é que tu vai passar a parafina, tá? Eu, particularmente, passo onde eu vou pegar, né? No caso aqui dos lados, aqui e aqui. No decorrer desse vídeo, eu vou ter que usar essa prancha, né? Provar pra vocês do que eu tô falando aqui. E aí vocês vão ver de onde eu passo a parafina, tá bom? Vamos falar um pouco sobre essa marca, Stealth. É uma prancha que eu já usei outras vezes, essa marca. Lembrando que elas são todas feitas na mesma fábrica ou em fábrica vizinhas. São todas feitas na Indonésia, né? A grande maioria dessas pranchas gringas. E elas são compostas basicamente do mesmo material. Dá uma variada ali de marca pra marca, com blocos mais futurísticos, blocos misturados, enfim. Mas o básico é esse tipo aqui, que é o Kinect Core PP. Vocês estão percebendo aí nas imagens, que é um bloco com um poro mais rígido, né? As bolinhas dele são muito mais perto uma da outra e faz com que ele fique mais duro. Diferente do bloco PR. É um bloco com um espaçamento um pouco maior entre os poros, entre a bolinha. Faz ele ficar mais flexível. Aqui pro Brasil é muito mais indicado essas PP, essas Kinect PP. E principalmente aqui no Ceará. Tem água quente aqui em todo o Nordeste. Então é super interessante que se você for morador aqui do Nordeste. E você estiver pensando em adquirir uma prancha gringa. Você opte pelo bloco PP Kinect Core. Decora isso, tá? Que é um bloco que vai aguentar mais a pressão. Essa prancha específica é o shape do George Ramps. Era justamente o shape que eu surfava na minha outra Stealth. Ela tem a borda 50-50, ou seja, o tamanho que é em cima e embaixo. Eu sou muito acostumado com esse tipo de borda. A rabeta é a Crescente Tail. Não lembro do shape do George Ramps ter o outro modelo de rabeta, que é a Bat Tail. Realmente eu nunca nem vi. Mas se você quer saber alguma diferença entre essas duas rabetas, basicamente essa Crescente te dá mais contato com a água aqui na perna. E ela te dá mais controle. De repente num mar mais cavado ela faça mais diferença. E já a outra Bat Tail, que tem mais prancha aqui, ela te dá mais velocidade. Justamente por tu não ter tanto contato com a água aqui. Parece mínimo a diferença, mas faz total dentro d'água, tá? Ela tem um mesh no fundo, né? Ela tem uma tela. Essa tela, como vocês já sabem nos outros vídeos aqui no canal, ela serve pra não propagar a estria, né? Mas Dudu, ela vai evitar a estria? Não, não vai evitar. Mas ela vai evitar que se propague. Ela vai barroando ali nas fibras da tela. A estria, às vezes, não consegue chegar de um lado pro outro. A não ser que seja uma vaca sinistra que tu se lasque. Aí, cara, aqui também tem esses gripezinhos aqui em cima, né? Pra tu ter uma pegada melhor. É super interessante essas pranchas gringas que contém isso. Acho que todas tem. E a canaleta. Canaleta é essa cavazinha que tem aqui no final. No caso dessa específica, a cava não é tão profunda e nem tão longa. Mas tem a mesma finalidade, tá? Que é pra te fixar melhor na onda e adquirir uma velocidade melhor também. Na parte de cima, na parte do deck, a gente tem esses pads aqui. Que servem pra tu se sentir mais confortável na hora do encaixe da prancha. Todas essas pranchas gringas tem isso, Dudu? Tem sim. Todas essas pranchas gringas tem isso. Mas também tem a opção dela lisa, sem nada, né? Mas isso influencia muito, Dudu, na minha performance? Cara, não. Não influencia, né? Eles colocam isso, além de ser esteticamente bonito, né? Eles colocam mais pensando no encaixe da tua mão. Mas não tá dizendo que ela lisa, tu não vai ter o mesmo encaixe, tá bom? Vamos falar um pouco do custo-benefício dessas pranchas gringas, né? Tô falando de Pride, tô falando de Stealth, tô falando de NMD, tô falando de todas essas pranchas que vêm pro Brasil. Eu vou dividir em três tópicos, tá bom? Vou falar do custo-benefício pro iniciante, do custo-benefício pro atleta intermediário e pro custo-benefício pros atletas avançados, né? Os atletas profissionais. Por que é que eu dividi dessa forma? Não que não possa, tá bom? Você é iniciante, você tem grana, você pode fazer esse investimento aqui de R$1.500 numa prancha gringa. Mas, por exemplo, o que contém nela, o que tu vai utilizar nela quando tu é iniciante, tu não vai conseguir. Por que, Dudu, que eu não vou conseguir? Porque quando tu é iniciante, eu te aconselho a pegar uma prancha com custo-benefício mais barato, entre R$300 e R$500. Por que eu te aconselho isso? Porque tu tá numa fase de aprendizado de remada, de aprendizado de equilíbrio, de aprendizado de dropar a primeira onda. Então, uma prancha desse patamar aqui, pra tu, não é válido. Tu vai pagar esse valor e vai falar, cara, pra mim não valeu a pena. Não vai valer mesmo, porque você ainda não sabe utilizar os artifícios que ela tem. Um atleta intermediário, um atleta ali que tá aprendendo as manobras, ele pode fazer esse investimento? Ele pode, até deve. Ele vai ter uma evolução mais rápida com as pranchas dessas. Só que também, o custo-benefício pra ele não compensa, porque ele ainda tá na fase de se achar ali, se achar na onda, achar o lipe, achar que horas vai cavar. Talvez ele consiga mais rápido com uma prancha boa. Sim, isso é verdade. Mas se você for perguntar pra ele, caramba, você investiu R$1.500, R$1.600 numa prancha e tá surfando dessa forma, talvez isso pra ele não seja vantajoso. Ou não. Ou talvez ele fale, não, eu tô me adaptando, tô evoluindo. Isso é iradíssimo. Eu só tô falando aqui do que pode ou não acontecer com o valor dessas pranchas. A galera da categoria avançada, né? A galera profissional, eles fazem esse investimento, eles pagam esse valor sem nem reclamar. Por que que eles fazem isso? Porque eles sabem das respostas que essas pranchas têm dentro d'água, né? Eles têm essa noção. Por que que eles têm essa noção? Porque eles sabem surfar. Eles são treinados, eles mandam quase todas as manobras. Eles sabem a hora de utilizar o que que essa prancha tem de vantagem, né? Uma canaleta dessa, por exemplo, uma borda 50-50 dessa. Uma rabeta bate-tail, uma rabeta crescente-tail. Eles sabem utilizar. Então, pra eles, esse investimento foi muito válido. Então, o custo-benefício pra essa galera que sabe utilizar essas pranchas gringas, né? Eu falo aqui de uma maneira geral, tá? Pride, NMD, Function, QCD. Todas essas pranchas que utilizam o bloco Kinect PP, né? A Quad Concave, enfim. Todas essas pranchas que a gente vê nesses diversos sites que existem aí pelo mundo afora. Então, só tô falando aqui a nível de custo-benefício. Tem pessoas que não vai ser válido e tem pessoas que vai ser muito bem válido. Até se a pessoa não tiver grana, tiver ralado que só pra ter aquele valor, ele vai investir ali com certeza numa prancha dessa e vai ficar feliz. Que ela vai responder o que ele espera, entendeu? Se você é do nível intermediário, por exemplo, e tá com uma prancha nacional, uma prancha não profissional, ou até mesmo uma prancha profissional, mas nacional. Qual é a diferença que você vai sentir ao adquirir uma prancha gringa, né? Uma prancha com esse bloco Kinect Core PP. De cara, de cara, logo, se tu é acostumado com um bloco mais duro, nacional, de cara tu vai estranhar a flexibilidade da prancha. Porque nas pranchas nacionais, tu não tem essa mobilidade que tu precisa, às vezes, numa cavada rápida, ou até mesmo no impacto de uma manobra, né? Que você precisa que a prancha acompanhe seu corpo no impacto e as pranchas nacionais, a grande maioria é um pouco mais rígida, um pouco mais dura. Então, tu vai sentir essa diferença logo de cara. Sem falar que tu vai se adaptar muito mais rápido em cima dessas pranchas gringas, na minha opinião, tá? Dudu, tu tá falando aí de uma maneira geral, né, brother? Não, tô falando a minha opinião, né? Como eu me adaptei quando eu usufava de prancha nacional, quando eu optei por essas pranchas gringas, eles não trocam mais nunca. Assim, tipo, eu vou morrer usando essas pranchas, porque eu gosto, meu surf se adapta muito bem em cima delas. Então, é uma vantagem gigantesca. Você que tá nesse nível intermediário e tá passando pra aquelas manobras mais técnicas e tal, que você necessita que a prancha te ajude naquele momento. É um investimento que vale muito pra você. Principalmente desse... decora isso, galera. Bloco PP, de preferência, Kinect Core, que tem essa tecnologia do poro mais acolhado. Ele te dá mais rigidez na prancha, né? Você precisa de uma prancha um pouco mais rígida, pra que tu não perca a velocidade na cavada, tu não perca a linha quando tu volta na manobra. Isso é muito interessante. Essa prancha, como eu falei no começo, foi uma das que eu peguei aqui, né, do amigo Romulo. Eu vou testar na água pra vocês, pra vocês perceberem isso que eu tô falando. Eu sei que vocês já conhecem meu surf, eu sei que vocês já acompanharam outros vídeos que eu testo prancha nova. Mas eu estou falando especificamente dessa stealth aqui, do shape George Humps, onde você encontra em vários sites aqui do Brasil e em várias lojas surfshops também, tá bom? Então, vou pra água com ela agora, vou finalizar esse vídeo depois que eu sair e vou falar o que eu achei de bom, o que eu achei de ruim nessa prancha específica, tá bom? E eu quero deixar bem claro aqui também esse assunto, que é bastante sério. Como vocês todos sabem, no começo do vídeo a gente colocou um aviso que a gente tá tomando todas as precauções cabíveis no que diz respeito aos cuidados desse vírus que tá aqui apavorando o planeta, né? Então, esse surf que eu vou fazer é com toda a cautela do mundo, tá? É só vai eu e meu videomaker. A gente vai pra uma praia onde não tem ninguém, aqui onde eu moro. Ainda bem que as praias são bem desertas, então isso vai dar super certo. A gente não tá colocando em risco nem uma hora, nem eu, nem meu videomaker. E eu quero que isso fique bem claro que tá sendo da forma mais profissional possível pra levar esse vídeo até vocês, tá bom? Fica comigo aqui no channel, que assim que a gente sair da água eu te dou feedback de como foi esse treino. Let's go do that! Então galera, bom dia, a gente veio aqui inaugurar a nossa prancha, né? Gringa, prancha gringa. Como é que é, Dudu? Prancha gringa no Mato Nordeste, vale a pena o investimento? Vale, vale sim. Então, só recapitulando aqui o lance da parafina, né? Eu já lavei ela, já tirei aquele óleo, vou passar nas minhas pegadas, como eu falei, né? Eu passo aqui, é onde encaixa a minha mão, por um lado, aqui eu passo pro outro. E aqui mais ou menos a altura onde eu pego. Dudu, tu não passa no meio, não? Não, eu passo não, porque aqui eu preciso da mobilidade nas manobras. Então se eu passar ali, eu vou travar, porque vai me dar a mobilidade. E aí, Leão, você acha que eu vou fazer alguma coisa hoje? Acho que com as condições da onda aí, né? Vai dar, vai dar, não é possível, né? Então vamos lá, começa essa música. Let's go do that! Let's go do that! E aí, Leão, você acha que eu vou fazer alguma coisa hoje? E aí, Leão, você acha que eu vou fazer alguma coisa hoje? E aí, Leão, você acha que eu vou fazer alguma coisa hoje? E aí, Leão, você acha que eu vou fazer alguma coisa hoje? E aí, Leão, você acha que eu vou fazer alguma coisa hoje? Tchau, tchau. É, vamos lá então, né? É, cara, deu pra perceber a flutuação da prancha, né? Como ela é boa. Ai, Dudu, é porque ela é nova e tal. Não, galera. Essas pranchas gringas, elas têm essas vantagens de você se sentir confortável em cima delas. Então, o curso é um shape que eu já usei antes, né? É um shape do George Rampers. Eu não senti muita diferença. A minha memória corporal se adaptou rapidamente. É tanto que na primeira onda já deu pra sentir a linha... Já deu pra sentir a linha, né, da prancha. Então, eu coloquei ali na parede, percebi como é que ela corre e falei, ah, então tá. Então, quando eu chegar ali naquele link vai dar pra me mandar. Foi o que aconteceu. Eu, nesse cálculo do drop até a batida, deu pra sentir tudo. Demória corporal, no meu caso, tá? Mas essas pranchas são excelentes. Mais uma vez, repito. O custo-benefício vale muito a pena quando você realmente usa todos os artifícios da prancha, né? Quando você realmente tá apto pra comprar uma prancha dessa. Mas, Dudu, eu não tenho esse arsenal de manobra no meu repertório. E você tá dizendo que eu não posso ter uma prancha? Claro que pode ter. Inclusive, deve ter. Se tu pode, tu deve ter. Quando eu falo assim, custo-benefício, é o lance do valer a pena mesmo, sabe? Tipo, pra galera assim, de repente, que não tem muita grana pra pagar 1.500, 1.600 reais numa prancha. Então, é só pra, ah, tá, não tô mandando essas manobras aí, então eu vou começar com essa aqui. Ótimo. Agora, se tu pode, cara, eu te aconselho, inclusive. Vai nesses sites aí, Highscore, meubodyboard.com, Ucla Brands, El Gringo. Toda essa galera vende esse tipo de material. Material de primeira qualidade. São todos produzidos, basicamente, nas mesmas fábricas, né? Então, a mudança ali é uma coisa ou outra. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui foi um review do bodyboard, nesse caso, um stealth. E fica com a gente aqui no channel, se tu não é inscrito. Se inscreve, dá aquele like se tu gostou. E tamo junto aí. Outra coisa. Foi tudo gravado, tomando todos os cuidados necessários por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, por favor, fiquem em casa. A gente tá fazendo esse trabalho aqui pra vocês. Então, não vale a pena correr o risco, tá bom? O mar vai estar sempre aqui, as ondas vão estar sempre aqui. A gente veio só filmar e já vai embora. Então, é isso. Fica com a gente aqui no channel. A gente tá aqui pra somar. Let's go! Let's go! Let's go!